Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho do Clote do Arai aí rapaz, a respeito de uma mudança repetida aí da empresa, eu acho que isso aí na minha opinião ela tá realmente cavando um pouco da sua cova, de forma alguma gente eu quero ter a rede pra cima do jogo, eu gosto muito do jogo, ainda tô jogando, pra mim tô se deleitando nele, porém assunto com esse eu acho que não fica legal eu me omitir, eu deixar de trazer conteúdo pra vocês, eu tô gravando esse vídeo agora aqui em live, junto com a galerinha aqui que tá assistindo nossa live, vou dar um salve pra todos vocês, obrigado pelo aconchego de fazer parte aqui da live, quero convidar vocês aí a deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar a sua opinião aí, fala aí nos comentários o que vocês acham disso, se você tá indignado com essas informações que eu vou te dar, vai lá no Facebook, abre um ticket, fala com ele, beleza? se você também quiser ajudar a nós aí, cara, tem um PS5 aqui pra trazer conteúdos diferentes pro canal, você pode ajudar através do PicPay, doando através do KR Coach aqui, você me ajudando pelo PS5, você vai fazer parte e tentar ganhar meu PS4, fazer um sorteio, e a cada 2 reais que você doar lá aqui no PicPay, você vai ganhar um ticket aí, beleza? vamos lá, vamos falar a respeito do Clote do Chaka é, gente, olha, eu tentei pegar o Clote do Chaka, até fiz um vídeo anterior a esse, se vocês assistirem lá, vocês vão ver onde no qual eu gastei tudo, né, eu peguei aqui, abri o baú normal, dourado, pra tentar pegar o Chaka abri aqui, fui na loja aqui, gente, eu gastei tudo que eu podia gastar eu não tenho como dar refill mais, beleza? isso aqui foi muito pop, eu tava com quase 50 mil de pop eu gastei tudo dando refill, pra tentar vir se pegar uma peça do Clote do Chaka, porque é natural afinal de contas, todos os outros Clotes de Cavaleiro S foi dessa maneira, cara então, era normal isso, o Kazuki também tava com participação especial na nossa live hoje ele também fez a mesma coisa, ele até mandou um print pra gente, aqui através do meu zap onde ele mostra que ele foi até o máximo possível, vou mostrar, esse aqui é o print aqui da conta do Kazuki aqui, onde ele me mandou lá, dá pra ver que ele também deu até o limite máximo pra tentar fechar o Clote lá do Hades e também não conseguiu, e isso acontece, dito por quê, qual foi o motivo? recentemente, agora em live, eu não posso afirmar agora, se essa informação, a informação que eles colocaram agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, porque foi essa informação que chegou de fato aqui no nosso chat da live, beleza? ou se essa informação tava dentro da atualização o que eu digo é que, cara, isso não é padrão, isso não é normal, então isso que sirva de alerta pra vocês você não consegue pegar as partes do Chaka eu falei Hades em algum momento, se eu falei Hades em algum momento, me desculpa a parte do Chaka, você não consegue pegar as partes do Chaka, gente na loja de armadura comum, beleza? trocando aqui pelo pó de oricalco comum você só consegue pegar a parte do Chaka nesse pó vermelho a empresa deu uma nota referente a isso, né? e essa nota, eu vou fechar aqui o jogo e abrir pra vocês verem e essa nota, vindo da galerinha do chat, foi atualizada agora quando você abre o seu jogo, você vai ver a nota oficial dele falando sobre isso eu achei isso um esculacho, cara o Chaka é um personagem de Cavaleiro S vocês colocaram em uma porra de loja de pó vermelho que quase a gente não consegue ter aquele pó é uma parada que, gente até hoje quase ninguém tem o clote do Hades, sabe? e eles pegarem o clote do Chaka e fazer isso cara, é feio, velho é uma parada que é um jogo que eu adoro, um jogo que eu amo eu continuo muito mesmo com a chegada do Genshin aí cara, eu não abdiquei do jogo eu fiquei trazendo conteúdo pra vocês mas isso faz arrastar a pessoa pra outro tipo de conteúdo, tá ligado? porque é muito chato isso é muito frustrante eu realmente, eu tô muito magoado eu tô gravando esse vídeo aqui magoado sei que alguém vai falar isso é só um jogo, não leva mas eu levo pro pessoal, sabe? quando eu gosto de algo eu levo realmente pro pessoal eu sinto essas dores e pra mim isso aqui particularmente pra mim mesmo eu não curti eu não gostei achei isso bem paia tô abrindo aqui, ó eu botei aqui pra traduzir pra vocês, ó e aqui eles tão falando o seguinte, ó aqui tá pelo celular da Bahia aviso a parte de pano de Santo Araia Chique o clote do Santo Araia Chique não pode ser obtido no armazém de pó de auricálculo comum só pode ser obtido na loja de pó de cristal divino roxo é essa parte aqui de cima, sabe? realmente, cara pra mim não importa se isso tava desde de manhã quando teve atualização ou que eles colocarem agora isso é uma prática, velho que não é legal muitos passaram despercebidos eu passei só pelo fato de eu ter passado despercebido e ter gastado meus pó tudo lá, cara isso já é bem triste e o fato de eu ter gastado aquilo tudo lá e eles só colocarem a porra do aviso depois é algo que me deixa mais triste ainda então hoje eu tenho arcade toma conta do seu jogo de maneira melhor de maneira mais coerente já basta aí colocar agora um novo altar de flor onde tá bem acelerado pra gente, sabe? eu quero trazer um vídeo especial pra vocês só que eu não tenho nenhuma conta se você tem uma conta onde você já tá com tempo 5, 160 quiser me emprestar fala comigo por e-mail fala comigo no Discord que eu vou ter um prazer pra falar lá do tempo eu sei que vocês vão falar Severo, você vai estar dando chute em cachorro morto o jogo não tá morto o jogo tá muito bom o jogo ainda tá no auge dele porém essas práticas que eles estão fazendo não é legal isso que chegou lá no China agora do altar aí de flor é algo que chegou no China porque o China já tem um ano na nossa frente e eles lançam uma bosta dessa agora ah Severo, mas não faz diferença no Galáctico realmente não vai fazer nenhuma diferença no Galáctico mas aquelas pessoas que se preparam lá pra jogar o Jamiel que ainda não tá igual um Dante da vida que ainda não tá com os templos tudo 5 nível 160 pra desbloquear essas pessoas elas vão sair atrás quando for jogar com os caras mais top eu acredito que a maioria das pessoas que tem um templo 5 nível 5, 160 deve chegar no máximo a 150 pessoas em todos os servidores então realmente não é um número gigantesco que o número que a gente tem de pessoas jogando Sancer então é por isso que ela tinha que respeitar ela não poderia quebrar esse teto das flores justo agora sabe esse teto foi quebrado no China com um ano de jogo e eles quebram esse teto pra gente na verdade esse teto foi quebrado no China com um ano de diferença nosso do nosso jogo sabe depois de muito tempo lá de quase dois anos lá de jogo eles quebraram esse teto e pra gente com um ano de jogo eles quebraram esse teto e eu digo a vocês nenhum fit to play na face da terra consegue pegar o rank 5 beleza de tempo 160 com esse um ano e um mês de jogo ninguém vai conseguir eu digo isso porque eu sou uma pessoa eu não sou fit to play mas eu não cumpro o tempo sabe eu não gasto cupom comprando o tempo que de fato ia ser uma coisa muito boa se eu tivesse feito mas como eu sou criador de conteúdo eu gasto meu dinheiro comprando um gema então eu não tenho ainda nenhum tempo 5,160 o tempo que eu cheguei agora recentemente nos 5 foi esse tempo então isso aqui é o máximo eu acredito eu que um fit to play vai chegar mas um fit to play chegar nos 5,160 na minha opinião isso vai levar ainda mais um dois anos mais um ano eu acho que dois anos de jogo seria o tempo correto pra ela quebrar esse limite pra ela quebrar esse teto então já baixa esse teto que elas quebraram antes ainda tem isso agora esse bagulho então é bom ela prestar atenção fica aqui minha indignação fica aqui meu vídeo pra vocês beleza? mais uma vez eu deixo claro eu não quero acabar com o jogo ainda adoro o jogo estou trazendo conteúdo todo dia do Sanseya conto com o apoio de vocês vamos ver o que vai dar mais pra frente com o jogo eu vou assistir Naruto agora enquanto deve passei parte da nossa live tamo junto e valeu